Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Um dos vídeos mais importantes deste canal é um documentário que eu fiz a respeito do Olavo de Carvalho e a sua atuação a partir da religião e na religião. Através da religião, como que se dá a atuação política do Olavo de Carvalho e também dentro do campo religioso. Esse documentário é muito importante. É a primeira vez que foi colocado em detalhes é um documentário que, se não me engano, tem quase uma hora colocado em detalhes todas as evidências tudo aquilo que foi levantado a respeito do Olavo de Carvalho inclusive de pessoas que estiveram estudando ao lado dele durante muito tempo organizando inclusive blogs organizando ações do Olavo de Carvalho na internet é muito importante que você veja esse documentário para você conhecer um pouco mais sobre quem é o Olavo de Carvalho e quais são as verdadeiras intenções do Olavo. Ocorre que há dois meses atrás foi lançado nos Estados Unidos um livro que eu considero espetacular e que trata de maneira aprofundada aquilo que nós levantamos nesse documentário aqui do canal há cerca de dois anos atrás não me recordo a data, mas já faz um bom tempo. O que ocorre com esse livro? Ali ele traz um parâmetro esse estudioso, o nome dele é Benjamin Tietobal ele faz um paralelo entre três pensadores três gurus, vamos dizer assim, de presidentes o presidente do Brasil, Estados Unidos e Rússia e ele coloca aquilo que os une aquilo que está realmente sendo o ponto central desses três gurus e ali ele fala sobre o tradicionalismo nesse documentário que eu coloco aqui a respeito do Olavo de Carvalho a gente apresenta dois pontos a gente apresenta o tradicionalismo e também o perenialismo é importante você saber diferenciar esses dois segmentos mas eles não são na verdade distantes do ponto de vista de um anular o outro na verdade eles caminham juntos quando se fala em Olavo de Carvalho e se você ver o documentário você vai entender tudo no livro ele não entra nesse assunto do perenialismo mas ele cita, por exemplo alguns nomes que nós colocamos que também tem ligação com o perenialismo no caso aqui especificamente o René Guénon é importante você ver o documentário para você entender os detalhes mas se você tiver preguiça se você não quiser ver pelo menos eu estou contextualizando aqui para você entender onde eu quero chegar nesse vídeo de hoje com o raciocínio esse livro não foi lançado ainda no Brasil esperamos que seja lançado então é importante também explicar o que é este conteúdo que ele traz então ele vai falar sobre nomes que nós conhecemos muito aqui no canal ele fala sobre Olavo de Carvalho o guru do presidente Bolsonaro mas ele fala também sobre o Steve Bannon que é o guru do Trump que nós conhecemos bastante e ele fala sobre o Alexander Duguin que é o guru do Putin inclusive nós temos até alguns anos atrás abordamos aqui no canal também um debate entre Olavo de Carvalho e o Duguin na verdade muitas pessoas acham que é um debate acalorado que aconteceu muitas coisas esse debate na verdade foi feito por escrito então é uma conversa de cartas de e-mails vamos colocar então não é bem esse debate que todo mundo imagina mas está lá, está documentado e é uma oportunidade de a gente perceber que eles mais convergem do que divergem porque eles estão falando a respeito do mesmo assunto ambos são tradicionalistas em essência existem poucas questões que diferem o tradicionalismo do Olavo de Carvalho do tradicionalismo do Duguin e do Bannon talvez a única coisa que vai separar completamente é que eles têm um pensamento de que existem eras todo tradicionalista tem esse pensamento existe a era de ouro a de prata a era de bronze depois uma era sombria e depois que a gente passa por essa era sombria aí volta a era de ouro então eles acreditam nessa questão cíclica um desenvolvimento cíclico da humanidade e dos acontecimentos da humanidade o tradicionalismo traz esse pensamento o qual o Olavo ele refuta um pouco porque na verdade o Olavo ele não pode pensar que pode haver uma era de ouro que vai haver uma certa, digamos, uma redenção porque não é compartilho com o pensamento do Olavo o Olavo é só o caos é só a desgraça é só a era sombria que vai existir não tem como existir uma era de ouro, prata e bronze e se existiu essa era ela está no passado enterrada e ela não vai voltar novamente à tona essa seria, vamos dizer, a única diferença porque em todos os outros aspectos as semelhanças são brutais dentro do tradicionalismo eles defendem a rejeição política há uma rejeição da ideologia por uma maneira completa há uma rejeição também espiritual de acordo com uma espiritualidade que seria desenvolvida dentro do status quo então, por exemplo é muito comum você perceber que o próprio Olavo de Carvalho muitas vezes ele é completamente refratário por exemplo, às religiões chamadas neopentecostais é muito comum você ver o Olavo de Carvalho criticar duramente um dos maiores líderes neopentecostais do Brasil que é o Edir Macedo ele testa críticas muito pesadas então há um combate também a determinados segmentos da igreja católica ou seja, é necessário você combater e negar especificamente esses novos movimentos que surgiram na igreja católica da década de 80 para cá eles chamam isso de teologia da libertação mas você pode colocar outros nomes ou seja, tudo aquilo que tem um pensamento progressista dentro da igreja católica então há esse combate e é claro, o combate anti-establishment isso daí, você não tem a dúvida que é uma meta principal o tradicionalismo é uma doutrina complexa ele não tem essa uniformidade muito robusta para se definir como uma ideologia clara do ponto de vista daquilo que a gente conhece até hoje mas existem alguns pontos que podem definir o tradicionalismo de maneira muito simples muito clara em primeiro lugar o tradicionalismo ele é anti-modernista anti-modernismo anti-modernidade mas vamos colocar a modernidade como um período histórico aquele período que veio que surgiu depois do declínio das religiões da influência religiosa e aí passa a ter mais ascendência a questão específica da razão mesmo a ciência passa a ter muita importância a gente observa essa modernidade como um declínio do simbolismo da espiritualidade para que possa prevalecer o materialismo e a gente percebe que o próprio tradicionalismo ele vem combater esses movimentos chamados vamos colocar progressistas mas nem tanto poderiam ser chamados inclusive movimentos mais liberais o René Guenot por exemplo ele é um sujeito que tem como inimigo vamos dizer o número um que seria o liberalismo indo-europeu e aí a gente vê o Olavo de Carvalho que aí já é o comunismo então a gente percebe que os inimigos são um pouco diferentes mas há sempre esse combate entre essa forma organizacional especialmente geopolítica que vem surgir em cima dessas organizações supranacionais a gente vê a ONU a gente vê inclusive o próprio Trump agora combatendo a OMS o próprio presidente Bolsonaro também já deu aí entender que existe essa questão também que pode acontecer aqui no país no Brasil de combater a OMS as críticas a ONU a essas organizações como sendo algo que é contra o país e aí vem um recrudescimento do tal nacionalismo do patriotismo aí nós temos também essa questão que eu considero importante que é a entrada do assunto espiritual na religião me perdoe na política o assunto religião na política e aí você vê o próprio as próprias palavras do Bolsonaro Deus acima de todos e tudo mais Deus acima de tudo enfim você entendeu ali há também e isso acontece com Beno e acontece com Dugin há uma ideia um pensamento de meio que de batalha espiritual entende vamos vencer essa batalha também espiritual para que a gente possa recobrar os instintos morais então é uma volta dos valores morais uma reafirmação dos valores da família da moral e dos bons costumes do homem de bem é esse discurso que você conhece bem e é o discurso que de certa forma coloca esse caldo tradicionalista bem claro para a gente esse livro eu acho ele muito interessante porque é importante a gente entender o que nos leva a ver uma situação que a gente vê hoje por parte desses ideólogos e dos seus seguidores muita truculência muito reacionarismo imprudência e você vê realmente aquele ímpeto de destruição tem que destruir tem que acabar você vê o que foi feito por exemplo com as políticas sociais dos governos anteriores é uma coisa assustadora tem que destruir eles só não destruíram ainda o Bolsa Família porque é algo que criaria uma catástrofe política para eles então eles vão até um certo ponto em que eles não vão sangrar politicamente porque ainda há um interesse no poder ainda há um interesse no domínio ainda há essa situação que a gente percebe aqui que é uma regra do governo Bolsonaro que é a luta por si que é a bandeira do eu próprio no caso do Bolsonaro é ele a família dele e a conclusão do livro é que essa situação que nós estamos vivendo agora especificamente agora sobre a questão da pandemia pode acabar favorecendo boa parte desse discurso tradicionalista se por um lado o Trump pode perder um pouco com relação a adesão popular em função do que está acontecendo nos Estados Unidos especificamente pelo fato da gente ver um número gigantesco de pessoas que estão sendo contaminadas e morrendo por lá aqui no Brasil é a mesma coisa isso pode trazer algum desgaste por outro lado o fato de haver uma pandemia global é uma uma forma digamos assim de reforçar esse discurso antiglobalista de trazer para algumas pessoas uma postura ainda mais fechada no sentido de falar cara a gente vai abrir para que? para a gente morrer? para a gente trazer doenças para cá? para a gente importar vírus? importar morte? então esse discurso especificamente do coronavírus da pandemia ele acaba na visão do Benjamin desse pesquisador que fez esse livro acaba fortalecendo o discurso tradicionalista são muitas questões para a gente analisar são muitas informações esse vídeo de hoje tem muita informação para você arrumar estou explicando um livro em poucos minutos mas aqui já tem muita informação condensada para você entender um pouco mais sobre o que está acontecendo eu fico feliz demais de ver que nós temos agora já publicações inclusive no exterior no caso desse livro aqui lá nos Estados Unidos que acabam confirmando os discursos e aquilo que a gente vem defendendo aqui no canal eu fico feliz porque este documentário sobre o Olavo de Carvalho ele reúne realmente uma quantidade enorme de informações que estavam dispersas que estavam perdidas pela internet eu pude reunir essas informações muitas das coisas que tem lá estão também em outros canais aqui do próprio YouTube mas a minha maior alegria é saber que esse documentário ele triplicou a visualização desses assuntos que estavam sendo abordados de forma dispersa nesses outros canais nesses outros blogs nos sites nas fontes de informação que eu fui buscar então isso me deixa muito feliz porque a gente precisa ter essa informação essa é uma luta do canal a gente tem como meta realmente trazer essa informação para você eu peço por favor se você acha que pessoas precisam saber as informações que nós estamos colocando aqui não se esqueça de por favor você colocar esse vídeo nas suas redes sociais e é importante que você deixe seu comentário aqui eu leio todos os comentários do canal compartilhe ajude essa informação a chegar ao maior número de pessoas tem muita gente que é discípulo que se diz discípulo do Olavo de Carvalho mas não conhece o Olavo de Carvalho não sabe das intenções não sabe da atuação do Olavo de Carvalho nesses bastidores todos que a gente aprende aqui no canal que a gente passa aqui para você então por favor se inscreva compartilhe dê essa força e eu acredito que a informação e acima de tudo a informação de qualidade a informação verdadeira ela é a redenção de um povo um grande abraço e até a próxima e aí a próxima